A gente vai começar agora por chamada alfabética, vai o A, depois vai o B, pra jurar a bandeira, né? Beleza! E eu não tinha lido nada, então o primeiro Alexandre da Silva Mariano, meu nome é Alexandre, né? Alexandre da Silva Mariano, você quer fazer o exército? Eu, sim senhor, sargento! Não, não, ali não ia falar, não quero, porque tinha, tinha, ia ter a partida depois no quartinho, né? Eu, sim senhor, sargento! Então você vai ter que jurar a bandeira agora! Falei, beleza então, né? Se eu sair aqui, pega? Pega, 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 pega! Se eu sair, eu pego, então! Aí eu tinha a bandeira ali, né? A bandeira aqui, aí pra jurar a bandeira eu joelhei, assim, a bandeira, tal, 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 tal... Aí o sargento, o que você tá fazendo, rapaz? Sargento, eu tô jurando a bandeira, seu sargento! Pô, tu é maluco, eu tô joelhando por quê? Você mandou jurar a bandeira, né?